Olá, amados! Tudo bem? Como vocês estão? Desejo que esteja tudo bem! Vamos continuar aqui mostrando pra vocês agora o outro salão da exposição. É onde está acontecendo o terceiro encontro dos colecionadores de cateleias do Cerrado, Mesquitai, Valkiriana e Nobilho. No início já tem aqui um dos estandes com adubação, né? Tem os adubos, vasos. E aí aqui dentro, meus amados, diversas Valkirianas, Nobilhos e Mesquitai. Olha só que coisa linda! Essa aqui é uma Nobilho. E olha, a mudinha está em conta essa. Essa está a 30 reais. São mudas pequenas, com florações daqui a um ano, mais ou menos. E tem plantas grandes também, né? Olha aqui que coisa mais linda. Essa é uma semi-alba. Gente, o cheiro aqui é assim impressionante. Quem veio aqui sabe o que é isso. E quem já teve uma Valkiriana ou tem, sabe também o que é o cheiro dessas lindezas. Adubo Rimitsu. Comprei um pra mim também, pessoal. Gosto muito do Rimitsu, que é o nosso adubo orgânico, né? Um adubo orgânico também. Não tão incrementado igual o nosso, mas é um adubo orgânico. Olha só que coloração! Essa aqui é um pouco mais escura. Essa é a Cerúlia. Todas essas Valkirianas. Olha que linda a semi-alba. Gente, isso é lindo demais! E aqui tem cortes, né? Da semi-alba, ó. Essas já estão de 40 reais. E aí vai indo os valores de diversas dela. Enquanto eu vou te mostrando, eu quero te perguntar. Você já veio aqui? Além das Valkirianas, encontrei algumas outras Orquídeas aqui. Que essa aqui, ó, tá até na oferta. Ela era 120 e já está por 90. Essa é a Ludemaniana. Muito linda essa Cateleia também. Mas no mais aqui é só as Valkirianas. Tem um outro estande de uma outra planta. Eu vou te mostrar daqui a pouco. Mas aqui fica sendo o salão dos colecionadores dessas plantas, né? Eles juntam diversos orquidários, né? Do Brasil nessa época. E faz também o encontro dos colecionadores. Com essa venda, né? De orquídeas. Que é a nossa linda rainha do Cerrado. Olha como essa aqui tem um preço bem. Mas essa aqui são filhas de plantas que ganharam, viu? Eu vou mostrar ainda pra vocês as campeãs. Gente do céu, o que é isso? Quem foi lá no salão das campeãs sabe o que é aquilo, né? Então, algumas dessas plantas premiadas, quando eles fazem cruzamento delas, o precinho fica daquele jeito ali, viu, gente? Mas muita coisa linda. Muita coisa linda mesmo. Você veio aqui na exposição? Gostou? Comprou muita planta? Eu comprei algumas. Depois vou mostrar pra vocês. Não tô podendo muita, não. Porque o espaço tá pequeno. Preciso dar uma boa organizada no meu orquidário. Então, a gente não comprou muitas, não. Mais umas coisinhas maravilhosas. Vou mostrar depois pra vocês. Esse orquidário aqui, o Orchid Garden, é aqui mesmo do estado de Goiás. Ele fica no Senador Canedo. Tem plantas lindas lá também. Me parece que tem que agendar a visita lá. Mas é um orquidário com diversas plantas, viu, gente? Mas o forte dele... Olha o vegetal disso, gente. Olha o vegetal disso. É muito linda. O forte deles são valquerianas e nobílios. Mas eles têm outra também diversidade de plantas. Olha que coloração perfeita, gente. Faz o cruzamento e sai umas coisas assim lindas. Então, tem plantas acessíveis pra toda pessoa que queira comprar. Olha o tamanho dessa aqui. Essa daqui já é um anubílio. Olha a alba, gente. Meu Deus. Anubílio albo. Que coisa linda. Olha só que preciosidade. Olha aqui, gente. Vê se isso não é lindo. Mas sabia que tem gente que não gosta? Você é um desses que não gosta das rainhas, das rainhas do cerrado? Ó, tá vendo? Tem algumas outras plantinhas aqui. Que eu não sei o nome. Tem gente que não gosta dessa que eu tenho aqui, né? Muito linda. Nossa, as nobílio. E ainda encontrei uma clande. Lindinha também, ó. Tá? Cem reais essa aqui. Amados, então. Você veio, comprou muita coisa. Gostou? Eu amei a exposição. Achei, assim, uma variedade enorme de plantas. Vários estandes, né? A gente encontrou diversos amigos. Agora eu vou mostrar pra vocês dois lindos que eu encontrei. Um que eu encontrei e outro que eu levei. Muito linda. Minha amiga gosta muito. Fui lá buscar ela pra trazer aqui. Esse aqui já é o domingo, viu? Mostrei. Tô gravando isso aqui no domingo. Pois era o último dia aqui. Era o dia que eu consegui lá buscar ela pra trazê-la. Olha que linda, ó. Tá vendo? Algumas reconchiles também tinha nesse estande. E muitas outras coisas lindas que são as valquirianas e as nobílios. Algumas já no tronquinho. Muito bonitinha que você não tem problema. Pra... Ah, não. Eu vou plantar. Não. Já pega ali, ó. Na madeirinha. Quem gosta. Eu gosto muito, né? E já vai lendo. Esse estande aqui, amados, é da Apolônia. Se não me falha a memória. Ela é, assim, é hiper esperta no cultivo de rosas do deserto. Ela vende bastante. Tem um canal também. E é muito linda as rosas do deserto dela. E ela tem algumas outras plantas também que eu mostro aqui pra vocês. Olha o valor, gente. Que coisa maravilhosa. R$18,00. E tinha outros potes de R$15,00. Florida, gente. Quem gosta, amados, é muito bom. Então, você já pode ir comprar aqui uma rosa do deserto com um valor muito bom. E florida, né? Isso tinha floridas, não floridas e outras com outros preços a mais. Pra quem coleciona rosa do deserto sabe, né? Que é uma planta muito boa, muito linda. E tem também uma variedade de coloração. Eu ganhei três. Estão bem bonitinhas. Eu esqueço de mostrar pra vocês quando eu vou gravar meus vídeos. Mas uma hora vai dar certo de eu mostrar. Olha que lindinha essa aqui. Olha aqui. Isso ali tem diversos tempos, gente. Já tá bem grosso o caldex, né? Olha a coloração dessa. É bem escura. E tem uma aqui que é a tal de chocolate que tava muito procura. Olha, eles trançam o caule ali, né? O caldex, não sei, caule, né? Caldex é mais embaixo. Vocês viram tanto que eu não entendo nada de rosa do deserto, né? Mas eu ganhei três e tá lindo. Olha que bonitinho. Esse tipo um coração tá muito lindo, não tá? Eu ganhei três e elas tão bonitinhas. E melhor, florida. Olha que linda essa amarela. Ganhei uma vermelha, uma branca e uma rosa, gente. Estão belíssimas ali. E eu tô aprendendo a gostar. Mas olha aqui. Olha só. Os dois ali batendo papo. Eu levei essa minha amiga, que é a Lucilene, que eu gosto muito. Já mostrei vídeo na casa dela. Ela tem comorbidade, mas ama as orquídeas. Esse outro aqui é meu amigo Eusébio. Aquele que a gente foi no orquidário dele. Que é aquele show de lindeza, né? Os dois se encontraram ali e estavam batendo alto os papos. A Lucilene já tava carregada ali, cheia de planta. Eusébio ali, dando algumas orientações e ajudando ela em algumas coisas. Deixei eles lá e voltei pra cá pra falar pra vocês. Gratidão por estar conosco aqui, viu? Agora já tá bem mais cheio. Olha o tanto de gente que já tem aqui dentro. Dá uma olhada nisso aqui. Lotado, gente. Deu muita gente nessa exposição. Acredito que foi um sucesso, viu? A você que nos acompanha ou aqui, muito obrigada. Nós temos mais um vídeo pra te mostrar depois. Acompanha a gente aqui. Vocês vão ver as premiadas. Gente, que coisa é aquilo? Só planta elite. Deus abençoe vocês. Obrigada, viu? Não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo. E é claro, se inscrever no canal. Você é muito bem-vindo aqui. É um prazer pra nós sempre ter você. Fica com Deus, queridos. Até mais. Até o próximo vídeo. Não esquece.